Fala pessoal, bom dia, beleza? Tudo bem com você? Meu nome é Renan de Sajun, eu sou corretor de imóveis aqui em Guarapalha, no Espírito Santo e hoje eu vou te apresentar essa casa aqui, uma casa novinha, recém construída, tá bom? É um terreno de 180 metros, são duas suítes, duplex, a fachada bonitinha, como vocês estão vendo agora. Roda a vinheta, vamos conferir mais esse imóvel aqui no meu canal no YouTube, tá bom? Vamos lá! Então vamos para o vídeo aqui, estou começando de frente da casa, né? Bostando aqui a parte de frente, portão de acesso aqui, temos plaga de garagem aqui para dois carros, tranquilamente, tá? Independente do tamanho do carro, portão novinho, ó. Aqui nós temos o acesso às garagens, né? Esse caminho das garagens. A fachada é bem bonitinha também, bem moderna, né? Não é casa geminada, ela tem um espaçamento bem bacana, já mostro para vocês, para a casa vizinha da mesma, né? Nós temos todo esse espaço aqui na frente, que pode ser trabalhado com uma questão aqui de uma área de churrasco, uma área gourmet, né? Alguma coisa aqui nesse gramado que vai ficar bem bacana, ao lado das garagens aqui, tá bom? A fachada, mais uma vez, mostrando para vocês como ficou bem bacana. Bem moderna, né? Aqui nós temos essa passagem lateral, para a gente chegar no quintal dos fundos. Vou passar por aqui. Aqui atrás nós temos mais esse espaço, para você fazer o que bem entender, que é um jardim, né? Ou uma piscina, sei lá. Vai dar a imaginação de cada um, né? Do interesse de cada um, do gosto de cada um, tá certo? Uma área bem bacana aqui atrás, nos fundos também, tá bom? Então, aqui nós temos a área de serviço, mas eu vou mostrar acessando por dentro do imóvel, né? Conhecendo a sala primeiro. Vamos voltar aqui, passar por esse corredor, que daria para fazer um jardim vertical aqui, alguma coisa bem bacana nesse corredor para dar uma vida também. E acessar a sala. Sala integrada com cozinha. Aqui embaixo nós temos um lavabo e a área de serviço, logo aqui atrás. Uma sala muito boa, tá? Nós temos a escada para acessar o segundo pavimento. Sala bem espaçosa. Móvel é bem ventilado, bem iluminado. Aqui nós temos a área da cozinha, a bancada. Nesse outro lado você colocaria aqui a sua geladeira, né? Alguma coisa do tipo. E aqui nós temos uma porta que dá acesso à área de serviço que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então, você tem acesso a essa área dos fundos pela área lateral, pela passagem lateral e por essa porta da área de serviço, tá bom? Então, vou fechar aqui, tá ventando bastante hoje. Aqui embaixo nós temos lavabo, banheiro para visitas. Ok? E aqui nessa sala dá para fazer dois ambientes bem bacanas. Colocar uma adega aqui, caso você goste de vinho, utilizando essa parte mais baixa da escada aqui. Ali para frente você já coloca alguma outra coisa, entendeu? Dá para fazer uma integração bem bacana nessa cozinha americana. Vamos subir as escadas aqui, conhecer a parte de cima das duas suítes. Pessoal, peço perdão se estiver dando um eco aí. Eu tentei melhorar o máximo que pude com o meu microfone aqui, né? Configurar ele da melhor maneira possível. Mas como o imóvel está recém-trego e vazio, é comum dar um tipo de eco. Não sei como que isso vai chegar para vocês aí. Essa aqui é a suíte principal. Quarto, banheiro da suíte. Vou mostrar aqui o banheiro primeiro. Lavatório, bacia sanitária. E aqui o box com nicho, né? Essa casa nunca foi habitada, não tem nenhum ponto de energia, nada do tipo. Tá bom? Tá zero, zero. O consultor já entrega com os pontos de ar-condicionado já instalados. Então é só você vir aqui com sua máquina de split e colocar nessa parede. E aproveitar. Tamanho de quarto bom, né? Esse quarto principal. Tem uma varanda de frente também para a rua. Aqui. Agora é por volta de duas horas da tarde, uns e pouquinho. O sol, ele vai para essa direção. Tá certo? Aqui você tem a vista das garagens do seu terreno, aqui do seu quintal. Tá bom? Aqui nós já temos a segunda suíte. Tamanho também bom de quarto. Banheiro com o mesmo acabamento da primeira suíte. Aqui nós temos a janela que dá vista aqui para os fundos da casa. Tá certo? Casa bem bacana. Vou mostrar para vocês o entorno ali agora. Vamos lá. Agora eu vou fazer um videozinho de carro mostrando a localização das casas para você. A casa é logo à frente desse carro aqui, desse Corso cinza. Tem uma placa nela ali. Tá bom? E eu vou andar de carro aqui para mostrar o entorno do bairro, né? A gente está na parte alta de Santa Mônica. A parte alta aqui tem bastante casas novas sendo construídas. Aqui nós temos o pessoal reformando a casa aqui na frente, né? Os moradores fixos. Bastante residentes fixos aqui. Tá bom? E eu vou tirar essa agenda daqui para não cair. Vou mostrar para vocês a distância, né? Da praia, a distância do comércio e tal. A gente desce por aqui e logo ali na frente nós já temos uma rotatória. Nessa rotatória a gente tem vários meios de entrar, várias ruas que chegam até aqui, né? Uma rotatória central aqui do bairro. Nós vamos pegar essa saída aqui da frente, já mais próxima aqui da gente. E no final da rua, né? E já vai ver os comércios bem próximos, né? Pronto, a gente está chegando aqui no final da rua. A gente já está bem pertinho de todo o comércio. Já vou mostrar para vocês. Eu tenho que tomar cuidado também com o trânsito aqui, como eu estou dirigindo. Aqui nós temos a primeira igreja Batista, a igreja Batista Vida Nova, primeira não. Igreja Batista Vida Nova. Tem que olhar para os dois lados aqui, porque é uma avenida principal. Tem um fluxo maior de carros, fica tranquilo. Aqui nós, ao fundo, nós já podemos ver a praia Santa Mônica, bem pertinho mesmo, como vocês podem ver. Aqui nessa esquina, essa placa amarela, nós temos um material de construção. A placa azul ali já é uma farmácia, a Rede Farms, né? Aqui, desse outro lado, já é uma academia, Power Fit, uma academia boa aqui de Santa Mônica, né? Então, a gente já está dentro de todo o comércio. Eu vou pegar um pouquinho dessa avenida aqui para mostrar o entorno para vocês, ó. Temos aqui oficina, borracharia, todo o comércio, tudo muito próximo. É uma borracharia, lanchonete, né? Nós temos ótica, mais loja de bateria, barbearia, imobiliária. Nós temos aqui um supermercado, desse outro lado, uma floricultura, uma casa de ração, um passate madeiras, né? Que vende madeiras e tudo mais. Então, tudo muito próximo aqui para vocês, tá bom? Pessoal, essa foi a apresentação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou aproveitar o sinal vermelho para fechar o vídeo aqui. Mas, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário sobre o que achou da casa. E amanhã tem mais conteúdo. Tchau, tchau. Fica com Deus. E amanhã tem mais conteúdo.